Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua Ziloto e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita que eu aprendi aí no Brasil com a minha amiga Ivete Finez ela que me ensinou, eu achei deliciosa não é sopa, só o nome que é é uma delícia, uma verdadeira surpresa vem comigo pra vocês verem como que é feita esta delícia e se você gostar, não esqueça do like se inscreva no canal, acionem o sininho comentem, partidem e vem comigo pra ver as minhas receitas que são deliciosas bora lá, vem comigo você vai se surpreender eu fiz com isso, olha só pois é, eu usei milho verde que eu ganhei, olha como está lindo, super bonito, não é? eu cortei o milho de quatro espigas e vou usar uma xícara de leite 200 ml, duas colheres de manteiga ou margarina uma colher de café de sal dois ovos uma xícara de 200 ml de fumbá e duas xícaras de queijo ralado mais um quilo de cebola e duas colheres de óleo só tem um problema o milho daqui de Portugal o sabor não é o mesmo do milho do Brasil mesmo assim eu vou fazer vou pegar o milho coloco no liquidificador e agora eu coloco o leite vou colocar os dois ovos primeiro os líquidos, não é? vou colocar também as duas colheres de manteiga ou margarina o sal que é uma colherinha de café e também um óleo agora eu vou levar pra bater e vou deixar batendo uns três minutos mais ou menos enquanto está batendo eu vou preparar a cebola o difícil é cortar a cebola e não chorar, não é? mas corta-se bem agora eu vou pegar o queijo ralado e vou colocar aqui com o liquidificador ligado e o fubá também coloco tudo continua batendo agora eu desliguei e vou colocar a cebola cortada em rodelas em uma bacia grande pego o batido que eu preparei no liquidificador do milho coloco aqui vou misturar isso tudo muito bem e vou colocar numa assadeira untada com óleo e farinha se quiser eu coloquei só óleo levei no forno a 180 graus por meia hora no forno pré-aquecido coloquei os pedacinhos de queijo em cima só pra dar uma decorada mas o queijo não derreteu no forno quando estiver douradinho por cima olha já está pronto aí eu tirei vou deixar amornar um pouquinho e vou servir esta delícia e o engraçado é que eu sempre disse que o milho não era igual e realmente não é o milho de comer é outra qualidade é o milho doce mesmo assim eu fiz ficou bonita vamos ver se está bom vamos experimentar esta delícia olha lá eu também vou experimentar o marido vai experimentar se vê é bom é bom é muito bom delícia adorei gente façam é uma delícia tá é bom é é muito gostoso olha só a delícia nisso humm humm mais um carinho humm 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 gostoso bom demais humm 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 é bom humm é aprovado aprovado não ficou igual da Ivete o dela ficou muito melhor mas mesmo o milho não sendo igual e o queijo também não ficou delicioso olha como está bonito eu espero que vocês tenham gostado de ver façam usem o que tiverem em casa mas façam é uma delícia um beijinho grande a todos fiquem com Deus e a fé no próximo vídeo tchau pessoal